Se abrigamos ódio em nosso coração e nos recusamos a perdoar a quem nos ofendeu, o perdão que já recebemos não será atingido. Mas a partir desse instante, o perdão de que necessitamos por faltas posteriores será cancelado. Olá, meus queridos! Trago aqui mais um áudio do Pastor David Yongcho, falando sobre a importância e a necessidade do perdão. Espero que gostem deste conteúdo. Já deixe o like no vídeo. Se é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações. Comente e compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e bom estudo! Jesus narrou a parábola de dois devedores. Um devia ao rei dez mil talentos e o outro devia ao primeiro devedor uma quantia insignificante, cem denários. O rei perdoou a dívida do homem que lhe devia a grande soma. Porém, esse homem não teve misericórdia do outro que lhe devia uma pequena quantia. Ao descobrir o rei o que havia acontecido, ficou furioso e castigou o homem mau. Aqui nos ensina Jesus a lição de que devemos perdoar as faltas e os erros de outras pessoas da maneira pela qual fomos perdoados. Disse ele, Mateus 18,35 Há uma relação direta entre o modo pelo qual perdoamos aos nossos inimigos e o modo pelo qual seremos perdoados. Quando Caim matou seu irmão Abel, o Senhor perguntou, Onde está Abel, teu irmão? Que foi que Caim respondeu? Acaso sou eu tutor de meu irmão? Gênesis 4,9 Mas nós somos como tutores ou guardadores de nossos irmãos. Deus criou os seres humanos como seres sociais. O livro de Gênesis diz, Desde a criação da mulher, o homem tem vivido com outros seres humanos. Estamos destinados a viver juntos como casais, como pais e filhos, entre os vizinhos. Enquanto alguém vive em comunidade, não pode fazer a pergunta irresponsável. Acaso eu sou tutor de meu irmão? Por esse motivo, Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso, em vez de meu pai. Quando as pessoas vivem juntas, inevitavelmente o pecado entra em seus relacionamentos. Todo mundo tem personalidade e traços de caráter negativos. Ego, orgulho, ciúme, ambição. Onde quer que as pessoas se reúnam, as diferenças de caráter e de personalidade tornam-se evidentes e causam tensão e dor. À medida que o tempo passa, o remorso pelo passado se torna ódio no presente. E foi dessa maneira que esse mundo se encheu de inveja, ciúme, calamidade e assassínio. Mas os perversos são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías 57, 20 e 21 Como podemos viver em paz e harmonia com outras pessoas, esquecer os rancores antigos e aceitar a cura de Deus? Com o progresso de conhecimento, temos inventado todos os tipos de comodidades. Há, porém, um campo que não tem absolutamente visto nenhum progresso. A despeito de nosso destino comunitário, o homem parece decidido a fabricar armas que firam e matem os outros. Não há ninguém que possa resolver esse problema de inimizade e ódio, senão Jesus Cristo. Ele nos perdoou e insiste em que oremos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É interessante que imediatamente depois de haver terminado esta oração ensinada aos discípulos, Jesus volte ao assunto do perdão. Mateus 6, 14 e 15 prossegue dizendo Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Certo dia, John Wesley encontrou-se na rua com um de seus amigos. Fazia algum tempo que não se encontravam e Wesley disse Ouvi dizer que você e o senhor fulano de tal se tornaram inimigos. Você já chegou a um acordo com ele? Não, não cheguei, respondeu o homem. Por que deveria eu fazê-lo? Ele é que deve levar a culpa. Nunca lhe perdoarei, porque fui eu quem saiu ferido. Olhando direto para o rosto do homem, Wesley disse Então você nunca deve mais cometer pecados. Não creio que você possa dizer que nunca pecou. Você tem pecado até aqui porque alguém perdoou as suas faltas. Mas se diz que não deseja perdoar alguém que lhe ofendeu, De agora em diante não espere ser perdoado por ninguém mais também. Diante disso, o homem curvou a cabeça e se arrependeu amargamente de suas faltas. Se não desejamos perdoar as faltas do próximo, não deveríamos pecar. O marido que não deseja perdoar as faltas da esposa, não deveria também cometer faltas. A esposa que não deseja perdoar as faltas do marido, não deveria igualmente cometer faltas. Se não se perdoam mutuamente, suas próprias faltas não podem ser perdoadas. Todas as pessoas se curam mutuamente, perdoando umas às outras. Ninguém é tão justo que não necessite de perdão. As afetuosas mãos estendidas do perdão começam a curar as feridas quase imediatamente. Jamais deveríamos esquecer que devemos nossa justiça ao perdão divino. Nossas dívidas são pagas quando perdoamos aos outros as suas dívidas. Recebemos o perdão divino quando perdoamos as ofensas dos outros contra nós. Visto que Deus nos perdoou, devemos aos outros a dívida do perdão. O apóstolo Paulo disse Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos 1 e 14 Se um homem como o apóstolo Paulo era devedor, Então as pessoas comuns, como você e eu, somos devedores muito maiores. Tanto quanto sou perdoado, devo também perdoar aos outros dia a dia. Devemos fazer o melhor para pagar a dívida, o perdão em nossa existência. Tanto quanto a dívida, o perdão em nossa existência.